Siddhartha, Gautama Siddhartha. Eu sou o Deus adorado por incontáveis gerações. Eu sou o Brahma. Parabéns pela habilidade a pouco demonstrada. Mas, jovem Siddhartha, você está esquecendo de uma coisa muito importante nesta sua busca de iluminação. Você desrespeitou o princípio básico do homem. Abandonou seus pais. Não é verdade? Não. Absolutamente não. Quem governará o país se você abandonar o lar e se tornar uma seta espiritual? Nesses tempos de guerra, o clã Sáquia está em risco permanente. E você sabe disso. Você é forte, inteligente. É respeitado e amado pelo povo. Siddhartha, só você pode proteger este país. Você é minha única esperança. É a esperança do clã. O que faremos sem você? Seu coração deve estar doendo. Essa é a natureza humana. É verdade. Não só abandonou o pai. A sua mãe, que te amou tanto, também chorou. Ah, você está aí. Prajapati. Sua majestade. Em que está pensando? Sobre Siddhartha. Eu estou aqui pensando. Será que eu fui uma boa mãe para ele? Sim. Você o amou como se fosse seu próprio filho quando a verdadeira mãe morreu. Você não é culpada por ele deixar o lar e seguir a carreira espiritual. Mas tenho mais pena ainda da sua esposa e filho. A coisa mais importante para um ser humano não é casar-se e consolidar a felicidade da família? Espere, Siddhartha. Siddhartha. Meu pai... Está tão velho. Será que devo voltar ao Palácio Capila e suceder, meu pai? É exatamente isso. Volte logo ao Palácio e deixe todo mundo feliz. Você tem se empenhado muito, Siddhartha, mas já basta. Agora volte para casa e cuide da felicidade da família e do clã, mantendo o coração sempre em contato com o Brahma, que sou eu. A partir de agora, aproveite bastante os prazeres da vida. Afinal, não é esse o sentido da vida terrena? Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz será no outro mundo. Quanto maior os prazeres desta vida... De fato, não encontrei um meio de iluminação nas disciplinas asséticas. Por outro lado, a vida glamourosa no Palácio era também vazia. Deve haver um caminho do meio na busca da verdade. Um caminho do meio entre os prazeres da vida e as dores dos exercícios asséticos, abandonando os extremos. Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz serei no outro mundo? Será que este sentimento não seria a manifestação do apego mundano ainda oculto no meu coração? Você é o demônio. Siddhartha, que absurdo! Eu só estou preocupado com você. Cálice, Mara, o demônio. Descobri a sua identidade. Siddhartha! Pelo jeito, seu aprimoramento espiritual avançou bem. Então, você descobriu quem sou eu. Você deveria ter voltado enquanto era tempo. Agora, coitado de você. AQUIRO! 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 AQUIRO!! Oh, guerreiros invencíveis no céu e na terra, a mais poderosa tropa de todos os tempos, este homem nos humilhou e está invadindo a nossa morada. Vamos, lutem e se inflamem de ira. Lancem a chama de morte. Música Mesmo que o povo deste mundo ou a tropa dos deuses não consigam vencê-los, eu vou derrotá-los com o poder da sabedoria. Música 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 Eu tenho de adquirir um estado saudável Como a incessante correnteza do riacho Que não se prende a nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso transmitir essa iluminação ao povo Daquele momento em diante Buda começou a pregar o Dharma pelo norte da Índia Muitos que procuravam a iluminação Tornaram-se seus discípulos Dentre eles, vários membros da realeza se devotaram a Buda Monastérios como Venuvana e Jetavana Foram construídos em vários lugares E mais e mais pessoas foram salvas do sofrimento Ao longo de 45 anos A fama de Buda se espalhou por toda a igreja